olá pessoal sejam todos os bem-vindos aí o nosso canal chave digital eu vou aproveitar aqui que chegou aqui uma situação aí vou mostrar para vocês aí principalmente para os chaveiros que estão iniciando agora porque no nosso trabalho é a gente pega cada uma e às vezes o trabalho que nunca fez acaba complicando vou explicar o que tá acontecendo aqui depois eu vou para montagem esse é o segundo que eu faço e as duas situações foi parecida a o cliente ou então algum outro reparador automotivo comprou tentou montar e não conseguiu primeira coisa que ele fez foi que ele comprou peça demais é comprou tudo isso aqui e não precisa só precisa comprar só isso aqui só precisa desse é centro que eu vou chamar de excêntrico mas nem seu nome dessa peça aqui eu vou dizer eu vou chamar vou dar esse nome excêntrico então só precisa comprar só isso aqui ele comprou tudo isso depois que ele comprou a explicando um pouco mais aqui isso aqui na realidade quebra aqui aqui nessa posição aqui onde estou com o dedo aqui é o calcanhar de Aquiles é só aqui que quebra na maioria maioria das vezes é esse que quebra ele aqui quebrado bom então só precisa comprar só isso aqui então o cara foi lá comprou tudo aí tentou montar e acabou desmontando foi tudo mola para tudo canto pelado e tentou botar e nada não acertou que realmente é um pouco complicado isso aqui então vou mostrar para vocês aqui principalmente para os novatos como que faz aqui todo mundo já sabe essa presilha aqui é que você prende o miolo aqui o cilindro do lugar que vai a chave bom já aprendi aqui daqui em diante não tem muito que mostrar não agora que começa a complicação pessoal se perde aqui como que coloca aqui embaixo já tem dois dois frisos aqui dois rebaixos aqui que indica que ele tem que casar com uma sobressalência que tem aqui e tem um corte aqui você pode ver corte nessa posição e aqui também é o lugar do encaixe você vai encaixar ele aqui nessa nesse sentido aqui e encaixou aqui girou um pouquinho pronto tá aí tá no lugar agora nós vamos colocar a mola depois da mola e depois da mola vem essa presilha e também não tem muita complicação aqui e forçou aqui e desse lado desculpa aí o lado tava errado aqui e foi aqui e aí tá preso fazer o teste aqui do movimento da chave e olha aí e aí e depois daqui vem agora essa é isso aqui beleza essa parte vem aqui e essa pega aqui embaixo aqui a posição é essa aqui eu vou prender logo isso aqui aqui no aí facilita prender aqui tá preso aqui é a posição melhor agora vou pôr aqui e olha aí como ficou essa parte aqui é assim o movimento aí e afastar um pouco a câmera aqui para ficar melhor para vocês visualizarem essa parte sai daqui fechado virar a chave aqui é aberto pronto não é muito complicado logo no início se você não prestar atenção quando desmonta dá uma complicação feia mas depois que você vê aqui a montagem principalmente é porque já tá quebrado quando você vai retirar esse aqui pega lá na na fechadura e se vai lá para fechadura que é só a maçaneta e e o miolo da chave essa parte aqui vai para lá para fechadura do carro beleza agora vem essa mola aqui e ela pega daqui para cá e aí a mola e pronto tá concluído Que montagem o teste aqui Ok. Então é só levar e colocar no carro. Então veja, uma coisa interessante, o cliente, ele sempre vai, o cliente ou algum reparador que não é da área, ah, falta só colocar aqui essa, essa presilhazinha aqui, ele vai aqui na ponta, ó, basta apertar com o alicate aqui, ele encaixa nesse sentido aqui, deixar logo pra não esquecer, tá aí, pronto, concluído, só devolver pro cliente. Então veja, o cara não conhece, ó quanta peça ele comprou, quanta peça comprou à toa, desde que só era necessário comprar esse essêntrico aqui pra fazer o reparo da, da, do equipamento. Então você, o valor da, do conhecimento correto, evita comprar peça desnecessária, infelizmente isso acontece bastante, bastante, com área mecânica, reparo automotivo, infelizmente eu posso dizer isso, mas felizmente nós estamos aqui pra aprender, pra trabalhar, pra compartilhar o conhecimento, pra ajudar, então espero que eu possa ter ajudado a vocês, principalmente os novatos, e na medida que for aparecendo aqui as broncas que eu for solucionando, eu vou postando aí pra ele tá ajudando todo o pessoal que acompanha aí os nossos vídeos. Então vamos ficando por aqui, até mais.